Gente, hoje eu vou ensinar pra você como fazer da onde. Primeiro, você clica no microfone que vocês vão falar. Aí, quando eu vou clicar, vocês vão clicar nessa bundinha aqui, que é o segundo aparelho. Aí, vocês clicam, vocês baixam da onde. É só você clicar aqui, da onde. Aí, vocês clicam aqui, olha. Eu vou fazer o link. Para fazer o link, você tem que clicar aqui embaixo, nessa pontinha. Para fazer da onde, tem que clicar em cima. Mãe, gente, fazendo detalhes, você clica aqui. Aí, você tem que clicar, aí você tem que esperar aqui, olha. Nessa pontinha, acessar todo. Vai fazer toda a bola. Aham. Tem que esperar aqui, olha. Nessa pontinha. E aí? É só esperar. Ah, lembrando que tem outros vídeos, olha. Da onde, com fluido. Agora, o segundo passo, eu quero é fazer um jornal. Então, eu vou baixar um jogo, que é o Talking News. É só você clicar aqui, o Talking Tom. Aí, você procura aqui. O Talking Tom, o Talking News, está bem aqui. Então, a foto do Tom e do Bell. Vocês clicam na foto. É só baixar. Então, foi isso. Espero, Guilherme. Bom. Eu vou, antes de instalar o Talking. e o Assistente. O que é o Assistente? Fui eu que baixei. Então, foi isso. Tchau.